E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Hidro que estamos falando aqui, vamos lá meus queridos. Estamos aqui com a participação do Derek, manda um salve aí. E aí galera, estamos aqui mais uma vez e ele não aguentou perder aquela vez lá e quer outra revanche, então vamos lá né. Tirando uma onda aí, já levou uma voadora. Tem aquela do... o Minato tem aquele ataque repentino né, acho que eu ia esquecer. Por que que ele sai do ataque ali rápido, velho? Isso que eu acho estranho. Mano, seu nome fala Derek ou é Derek? Derek né? Derek é no inglês né, do Rizzi. É que eles chamavam o cara de Derek, tá ligado? É. Ele era irmão do Kaiô. Nossa, pegou! Por isso que esse ataque é aberto né? Pô, matava até uma jimbuma dessa, velho. Ah, não vai chegar. Perdi? Nossa, acabou. Você ficou... Olha a cara do vídeo bem engraçado. Fica adianta, eu pego isso aqui. Aí, mano, engraçado, a minha vida continua diminuindo, não continua? Opa! Oxe, você passou por dentro? O que foi isso? Que lindo que teu endereço? Ah, não. Isso aí é brincadeira com a minha cara. Eu voei pra cima de você e o cara ainda pegou. Depois vai falar pro Alisson, eu ganhei todas do vidro. Acabou, perdi. Nossa, que mentira, mano. Na moral, velho. Pois é, né, velho? O jogo não é real, né, mano? Se os caras usassem ninjutsu assim, né? Mano, para com essa porcaria, velho. Olha lá. Nossa, meu dedo tá doendo. De tanto apertar o botão, eu perdi. Acabou, mais uma. Vamos fazer uma... Uma lei agora? Vamos fazer uma lei? Não pode mais jogar com o Minato, tá? Beleza, então. Peraí, aquela vez que eu fui com o Minato... Você foi com o Minato, eu te dei uma dor. E você foi com o Sasuke ainda. Eu fui com o Naruto, na verdade. Fui com o Naruto. É verdade, então eu vou com o Naruto agora. Pode ir com quem você quiser. Pode ir até com o Minato. Não, eu vou com o Sasuke. Eu vou com o Sasuke pra ver. Eu vou tentar pegar um pouco mais leve. Ah, vai. Você vai ver. Não, não. Não, se eu ver isso aqui, ele vai ficar mal bolado comigo. Mal bolado com você. Os cambau, eles vão ter isso aqui, ó. Tá bom, eu já dei ataque aqui que eu nem sei o que eu fiz. E aí, sabe fazer isso aí? Caramba, acabou pra você. É, tinha acabado, né? Então você não percebe essas coisas. Pode que não. Vai, 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 fi. Nossa. Vai levar uma surra, né? É, vai levar uma surra mesmo. Aí depois eu quero que você fale pros hidros lá. Não. Ele ainda vai ficar três a um. Nossa, hein? Então você tá contando essa aí. A primeira é essa, fi. Tá parando de bater agora sozinho? É por causa que eu tô com dó. Ah, é. Eu sei. Você tava batendo o lado errado. Pô, acho que deu problema aqui. Tem esse problema, tentar ficar desviando do golpe de um jeito besta, né? Aí você vai e acaba levando. Nossa. É eu que tô apanhando agora. Tô com a vida menos já. Ah, eu usei a biribomba. É muito fraco e você quase morreu aí, seu arrombado. Peraí que você... Que você tava apelando nas outras. Pode vir, pode vir. É? Pode vir. Vamos lá, então. Tá porra. Não tá, você acha que você vai ficar desviando assim o tempo todo de mim? Tá porra. Nossa, não sei nem mais onde é que eu tô. Caraca, velho. Agora é hora de eu matar, mano. Tem que destruir você. Ah. Então vai. Agora eu tenho substituição, seu arrombado. Esbagançado. Caralho. Vai, destrói. Apunhala, criança. Apunhala. O que aconteceu? Nossa, eu achei que eu ia errar. O que você falou? Ah, acho que tinha errado o escambau aí, ó. Falou que ia ficar... Só que era porque pegou a apelação da coisa. Não, não. E você apelava o tempo todo ali? Você só jogava apelando? Ah, beleza. Bora mais uma. Bora mais uma. Tem tempo ainda. Só tá em cinco minutos de vídeo. Que esse é o revanche de verdade. Esse é o vale tudo. Né? Não sei, então. Ai, vamos lá. Você vai com quem? Eu tô achando com o Bougu Naro de novo. Eu não sei, não. Eu não sei, cara. Deixa eu ver. Vamos com um personagem diferente. Não sei se eu vou com o cara... Destrói pra todo mundo aqui. Vai com o Madara, então. Eu vou com o... Hum? Com quem você vai? Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou com esse cara aqui. Sério, mano? É. Deve ser apelão. Swingets? Deve ser apelão. Tudo pra ele é apelação. Peraí, eu vou pegar o Madara. Ah, você vai pegar o Madara. Eu vou pegar o Madara. Faz tempo que eu não vou com ele. Esses olhos vermelhos aí de... De maconha. Olha lá. Eu acho que era pra você continuar apanhando, né? Peraí que eu não entendi o que aconteceu ali, cara. Acabou o seu chakra, acabou a minha substituição. Eita. Homem, ficou muito legal o gráfico desse jogo. Não é que o gráfico mudou, mas mudou muita coisa na gameplay, velho. Esse bagulho aí explode, né? Atrás de mim, seu esbagaçado. Puta. Não, sei lá. Isso que você faz. Você aperta o Y no ano, né? Que você faz esse negócio. É lógico. Tentei a manha da garotagem, né? Nossa. Nossa, ele dá um ataque muito demorado, velho. Poxa, esse cara aí é água, tá ligado? Você já assistiu o anime, né? Óbvio. Toma essa, toma essa. Nossa, velho. Como é que você defende tudo, cara? Peraí que eu vou defender um pouco aqui, enquanto a minha substituição volta. Vai voltar, volta. Volta com tudo pra você ver o que você vai levar. O que foi isso, cara? Você viu aquilo? Tinha um clone ali, eu batendo no clone. Olha lá. Ah, não, velho. Ah, nem sabia, mas agora tem neve. Ah, não. Você falou, opa, eu tava querendo tirar. Ah, eu queria usar o meu, né? Mas isso é difícil. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu morri já. Morri. Ah, desculpa, Hidro. Mas é claro que você também pegou a Kurama e essa eu tive que pegar a sua cena. Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay aí de Naruto Storm 4. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver mais vídeo com o Dereck, é só comentar aí que eu chamo ele pra ele vir dar uma surra aqui em mim no Naruto. Então, espero que vocês tenham curtido. É isso aí, galera. Obrigado por vocês aí. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal do Hidro aí, meu parceiro. Eu não falei, pior que eu não falei mesmo pra você falar isso, né? Porque a pessoa vai falar, não, olha lá, ou ele falou pra ele falar esse negócio. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho